Escuta aí de hoje, vamos falar de quem? Não, vamos falar sobre o Chitãozinho e Chororó. Caramba, é isso que eu falo. Ei, nessas loucuras. Ah, mas vou te falar. Galopera é o símbolo dos caras. É, cara, é igual, né, bicho? O dupla de respeito, afinação, técnica, profissionalismo, os caras são incríveis. Então, aquele beat na beta. A dupla Chitãozinho e Chororó é formada pelos irmãos José de Lima, sobrinho, e Dorval de Lima. Ou seja, irmãos, né, nascidos em Astroga. Errou! Astorga. Nascidos em Astorga, no interiorzão do Paraná. O Pades Menino, o Seu Mário, gente, ele é conhecido como Marinho, né, famoso como Marinho. Ele era parceiro de música do João Mineiro e Marciano. Estou apaixonado com música, mas ele não teve como. Não teve como seguir a carreira, então ele teve que largar pra trabalhar e cuidar da família. Mas ele, ó, apoiou os meninos de Chitãozinho e Chororó, os filhos dele. Quer dizer, ele largou de lutar pelo sucesso dele pra lutar pelo sucesso dele. Gente, o que que é um pai, né? O cara deixou de viver o sonho dele, o sonho da vida dele, pra investir na carreira dos filhos. Rapaz, você vê quantas histórias eu já ouvi disso, né? No começo é difícil pra todo mundo, mas era diferente com os caras, né? Eles só começaram a gravar em 1970. Primeiro LP dos caras. E qual música tinha nesse primeiro LP deles? Primeira gravação deles? Você pode ver. Galopeira Caralho Fico pensando, se eu fosse cantor, ia ser... Não era produtor. Ainda bem que a gente é produtor, Blen, ainda bem. Aí você falou da Galopeira, agora eu vou falar das 60 Dias Apaixonado. Eles gravaram ela em 79. Mas ainda não foi o estouro deles. O estouro deles só veio depois de oito discos gravados. Os caras gravaram oito discos até estourar e você quer gravar o seu primeiro DVD e quer explodir. Quer gravar um clipe e quer explodir. Caramba, então nove anos depois da Galopeira, eles lançaram 60 Dias Apaixonado. Eles gravaram, isso. Nove anos depois, eles lançaram 60 Dias Apaixonado. Só vieram estourar no oitavo disco com a música Fio de Cabelo. Não, não acredito. Então quer dizer que eles lançaram Galopeira, que é um hit, né? Depois de 60 Dias Apaixonado, né? Quer dizer que depois de oito discos lançando esses hits, que eles foram estourar. Exatamente. E os caras querem estourar com um single. É, lança um single e fala, cadê o meu milhão? E esse oitavo álbum que os caras estouraram, venderam um milhão e meio de cópias. Aí os caras foram pra TV, pra rádio, aí explodiu mesmo. Quer dizer, depois de oito, né? Oito discos, né? Gente, e vocês sabem como é que nasceu a música 60 Dias Apaixonado, que até hoje é um sucesso? É o seguinte, em 79 eles foram pro Mato Grosso e chegavam lá, quando tocava a música boa, o povo do Mato Grosso gritava assim, ó, 60 Dias Apaixonado! E eles falavam, cara, nós temos que fazer uma música com isso aí, rapaz. E o povo grita, é sucesso! Dois meses apaixonado. É muita paixão, né? Muita paixão, meu amigo. Hoje não tá durando dois dias, né? Meia horinha. Um snapzinho já tem. Dura mesmo que um snap, é paixão. Aí eles chamaram um amigo deles, que é o Constantino Mendes, que é um dos compositores da música. E eles trabalhavam no mesmo circo, né? Falam, rapaz, a gente foi tocar lá no Mato Grosso e a galera ficava gritando, ó, 60 Dias Apaixonado. Pô, vamos escrever uma história disso aí, né? Por isso que é. Viajando pra Mato Grosso, rapaz. Tá ligado. Dois meses juntinho dela. Dois meses, 60 Dias. Dois meses, passaram logo. Qual porque eu afogo, 60 Dias, rapaz. Sabe qual que é a minha dúvida? Tô com várias também. A minha dúvida é o seguinte. O cara vai pro Mato Grosso, passando a 60 Dias, depois faz, irmão. Deixa a colega lá. Viajando pra Mato Grosso, Aparecida. Blen, Blen, eu acho que você é meio esse cara aí, dessa 60... Blen, eu acho... Eu, no máximo... No máximo. Dois dias, Aparecida. Ó, agora vamos contar a história de outra música, que foi a música que explodiu de vez os caras. E música, música tem endereço. Música tem endereço. Ah, não é assim? Tipo, paguei e a música... Não, cara. Às vezes a música vai pra lá, vai pra cá, as pessoas ouvem. Olha, a música Fio de Cabelo foi a música que estourou os caras. E essa música, quem compôs ela, um dos compositores, foi o Marciano. Ele compôs a música e mostrou pra um monte de artistas. Ninguém quis gravar a música. Como sempre pra ele, né? Ele mesmo não quis gravar a música porque ele achava a letra da música muito forte. A boca bem aberta, assim, ó. A boca aberta. E hoje... É, não tem nada. Pesado é o DJ Guga, né? É, pesado mesmo é o DJ Guga, irmão. O Marciano não quis gravar e o Chitãozinho Chororó gravou a música e em três meses a música explodiu. Que que é isso? Agora vamos falar sobre evidências. Quem nunca cantou evidências no karaokê? Cantar evidências no karaokê tá ok. Mas e quando o cara toca, canta evidências depois que levou um pé na bunda? Nossa! Ai, nossa! Que é a composição nada mais, nada menos do que do Zé Augusto e do Paulo Sérgio. Quer dizer, eram os mãos da caneta na época, né, mano? Cara, qual que deve ser a experiência? Blen, hoje você tem a música mais tocada do Brasil, né? Hoje você tem a música mais tocada do Brasil. É um privilégio, é uma benção você ter ver sua música lá em primeiro lugar. Imagina o cara, esses dois aí que escreveram evidências, sei lá, 40, 50 anos depois, 30 anos depois, a música tá tocando e a música é sucesso. Cara, aí é clássico mesmo, né, bicho? É incrível. Que não só também os caras que eram muito experientes, mas a letra da música é fantástica, é muito forte. E é engraçado que a música é evidência, ela já tinha sido gravada por um artista lá no Rio de Janeiro. Aquela velha história, né? É, já tinha um artista que tinha gravado, mas simplesmente não aconteceu, porque como a gente falou, a música tem endereço. E aí quando o Chitãozinho e o Chororó colocaram a voz na música, a menina... Olha o recado. Vendeu só 3 milhões de cópias, só 3 milhões de cópias. Cara, eu preciso fazer até uma conta. Espera aí. Vamos supor, vamos lá. Quanto você acha que era um... falando em reais, quanto você acha que era um disco do Chitãozinho na época? 20 reais? 25 reais? Vamos pôr uma barata, vamos pôr 15. 15 reais. 15 reais vezes 3 milhões. Gosto. Nós estamos jogando baixo aqui, né? Eu gosto. Você gosta? 45 milhões? O pai agrada. Na reunião da... o pai gosta. O pai agrada. O pai abençoa, né? Reunião lá com a gravadora, eu falei, gente, é o seguinte, champanhezinho aí pra vocês e tal, porque a gente tá comemorando que... Diz que vendeu 45 milhões de reais, né? Tá aqui a pacoteira sua. Pacoteira sua. Tá pegando o saco aí. Compõe mais outro dessa aí. Além de tudo, os caras eram internacionais, mano. Os caras gravaram com B.D.s, mano. Em 93. Em 1993, gravaram com B.D.s. É, e também no mesmo ano, eles gravaram a música Guadalupe, da novela, uma novela latina Guadalupe, e eles estouraram no mundo latino, tanto é que eles bateram lá o primeiro lugar, lá nas paradas da Billboard, dos singles latinos, lá nos Estados Unidos, a coisa que só o Roberto Carlos tinha feito antes deles. em 1993. Em 1993. Em 1993. Em 1993. Os soldados são os recordistas de vendas de disco, né? No Brasil, eles venderam mais de 37 milhões de álbuns. Rapaz, deu até engasgado aqui. Eu tô engasgado. 37 milhões de disco, né? Mano, os caras são recordistas de vendas de disco no Brasil. 37 milhões. Tem que fazer outra conta agora. E ganharam 4, Grêmio, só. Vamos lá, 37 milhões, né? Quanto você acha que foi? Menos 15? É, vamos pra uns 20 reais. Ah, 37 milhões, vezes 15 a 1. Meio bilhão, mais de meio bilhão. Isso naquela época, e jogando um preço baixo, né? E naquela época o dólar era um por um, tá? Além disso. Nossa, mano, os caras fazem muito dinheiro, hein? Você tá louco, irmão? Meio bilhão. 37 milhões de disco, velho. Nossa. Nossa, delícia demais. É, mas é o seguinte, eles venderam 37 milhões de disco. Beleza, faturaram. Um 30 anos. É, mas o faturamento deles não foi só disco. Não, sim, ia fazer uma analogia aqui de coisa, mas não tem como. Por anos, eu falo. E agora, em 2020, eles estão completando 50 anos de carreira. De muito, 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 muito sucesso. Com direito a um livro, a um CD inédito. E também, provavelmente, vai vir um DVD desses caras que são sensacionais. Chitãozinho, chororó, respeito. Cara, 50 anos de carreira e 50 anos da música Galopera. Meio século da galera ouvindo Galopera. Fio de cabelo, evidências, 60 dias apaixonados. Então, escuta aí de hoje, foi especial, cara. Que história, mano. Os caras que são ídolos. Eu gostei demais da história deles, né? Inclusive, da geração nova deles, né? Dele saíram vários artistas, inclusive os filhos deles, né? E se você que gostou também, deixa o seu joinha. Escreva no canal, né? E os comentários, como é que é? Se inscreva no canal e deixe aí o seu comentário dizendo a sua opinião, se você gostou, se não gostou. E diga também sugestões para próximos temas.